MÚSICA Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Queria uma coisa, fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Queria uma coisa, fique certa, amor A porta vai dar sempre aberta, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta vai dar sempre aberta, amor Só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra tudo na parede, amor Pra dar e beber Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Esse pleito você corta das unhas de fora O seu amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente se ora, a gente se diverte Esse pleito você corta das unhas de fora O seu amor não demora e logo acontece Pode vir de mal e fui a pôr para cá aqui Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mal e foi a pôr para cá Forró que só fecha, só vai ser o dia Essa manhã é zero dia Senão não tem valor Forró que só fecha, só vai ser o dia Só vai ser o dia Senão não tem valor Mas olha amigo, toca do momento frio e onda E o ponto sabe a chance de manhã é o coxichado Ao milho dobra do ouvido que viado E o ponto sabe a chance de manhã é o coxichado Olha o coxichado no ouvido E quem ama, quem não gosta Quem é que não gosta, quem não acha bom É no chão, tem no sereno Que a menina chama E a morena chama Chão tem pra comer batom Quando a gente tem um amor Que não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Quando a gente tem um amor Que não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Quase que acabou com a minha vida Você me trocou no peco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amor Ai meu Deus Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rola a roupa Dá volta de um coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra o quanto eu chorei por você Por que viver chorando por você? Se tudo bem ou menos quer viver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu Só fico por você também? Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te lembra E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar E vai pagar Você ainda não sai Que as pessoas Certo Desculpe E vai pagar Nunca